Música Pessoal, estamos aqui com a Anitta depois do show que ela realizou aqui na Expo Anitta vai conversar um pouquinho aqui com a gente Anitta, eu costumo dizer que você subverteu a nossa noção de tempo O seu primeiro álbum acabou de completar 5 anos, só 5 anos E desde então você realizou muitas coisas, a sua vida mudou completamente E eu queria saber como você imagina a sua vida daqui a 5 anos, no campo pessoal e profissional Eu me imagino bem mais devagarinho do que eu estou hoje Como você disse, eu já conquistei muita coisa em pouco tempo, então isso demandou muito trabalho, muito esforço Mil vezes mais, em dobro, em triplo, então eu pretendo dar uma diminuída E viver um pouco, aproveitar mais, já conquistei muita coisa, já estou bem feliz, talvez mudar um pouco o foco Eu queria saber se você pode adiantar qual que vai ser o idioma do seu próximo single A gente acompanhou no Instagram a disputa que houve, né, entre Medicina que foi lançada e Veneno Vai ter um em português antes de Veneno Mas é single, só você, é feat? Aí eu não posso revelar tanto assim, mas vai ter E você vai lançar agora em outubro, né, o Clube da Nitinha Você pretende trabalhar também com músicas infantis, mais infantis, porque você já faz o show das poderosinhas, né? É, mas o projeto infantil, ele é para músicas para crianças, educativas, com temas infantis Ah, e você grava? Sim, só na minha voz O último álbum que você lançou foi Bang, se eu não estou, se você me corrija se eu estiver enganada Foi de 2015, então a gente já está há 3 anos sem lançar álbum e nem DVD, porque o DVD foi mais anterior a isso, né? Sim E eu queria saber, assim, se o material físico, né, já não é mais uma estratégia de trabalho seu? Não, eu estou realmente fazendo de acordo com o meu sentimento, a minha vontade de fazer E estou tranquila, assim, quando vem alguma coisa que eu acho que tenha que ser, então eu faço Senão eu guardo um pouco mais A última pergunta Você tem trabalhado com mais intensidade para conquistar o mercado internacional desde Paradinha Que está mais ou menos completando um ano também E até então você tem trabalhado com as músicas em inglês e espanhol Mas algumas pessoas têm dito que o seu ingresso no La Voz México Talvez seja uma porta efetiva de entrada para o mercado latino e depois internacional Não sei se você está apostando nisso Não, eu estou, como eu disse, estou experimentando Hoje eu sou muito realizada em tudo que eu fiz Eu estou experimentando coisas O convite me veio, eu amei a oportunidade, aceitei E estou experimentando novas aventuras Vamos ver o que acontece Ótimo, obrigada, Anitta, pela entrevista Muito obrigada Música Música